Eu caí na real que meu filho cresceu Olha, é difícil assim, o Ronald, ele realmente nasceu já e horas depois ele já estava sendo conhecido pelo mundo aí em revistas Naquela época não tinha tanta rede social Mas eu acho que o fato de nós termos morado durante um tempo fora Ou seja, nós viemos morar no Brasil novamente faz três anos e meio Então ele está com 14 anos, então até 10 anos da vida dele ele morou fora Eu acho que ele ficou um pouco protegido dessa coisa da mídia morando fora Eu cansei de escutar a gente assim, levando um susto Falar, nossa, esse é o Ronald, porque sempre tiveram a imagem dele pequenininho E de repente aparece um homem aqui no Brasil Mas porque ele, assim, nós não aparecíamos muito na TV aqui do Brasil Eu lá na Espanha trabalhava, além do futebol, eu trabalhava como comentarista de futebol numa TV Numa rádio, então as pessoas conheciam a gente lá Mas lá eu acho que tem até uma lei de proteção aos menores Eles não saem em revista e quando saem tem aquela targa assim nos olhos Que não aparece muito o rosto da criança, porque não pode, é uma proteção dos menores Então ele não tinha muito contato com isso E o pai dele também já tinha deixado de jogar lá E o pai dele, por mais que seja um fenômeno e no mundo inteiro todos o conhecem Mas eles lá, os espanhais, eles vão trocando um pouco de ídolo Depois chegou, sei lá, Cristiano Ronaldo Então falavam do pai dele, obviamente, mas não era o foco das notícias Então isso foi protegendo a gente também Aí quando nós viemos morar no Brasil, que ele foi tendo um pouco dessa dimensão Do que era ser filho de pais famosos A dimensão de quanto o pai dele era querido Aliás, é querido Isso ele só foi tendo no Brasil, mas ele já tinha 10 anos Ele viveu 10 anos meio que no anonimato Então foi mais fácil trabalhar a cabeça dele E no começo ele nem entendia muito Às vezes as pessoas pediam para tirar foto com ele E falavam, ah, tira foto comigo que eu sou fã do teu pai E às vezes ele fala, mãe, mas se ele é um fã do meu pai, por que a foto é comigo? Ele não entendia muito essa associação de filho com o pai De querer tirar foto com ele Hoje ele lidar muito melhor com isso Aprendeu a lidar com essa coisa de ter, por exemplo, segurança Carro blindado Ter a vida mais controlada Não só por mim, né? Por mim, controla mesmo Mas fora disso, assim, as pessoas ao redor Eu converso muito com ele sobre a responsabilidade Da imagem que ele passa Eu explico que ele não deve, assim Não deixar de fazer as coisas que ele gosta Deixar de viver Porque o que os outros vão pensar não é isso Mas ele tem a consciência que muita gente se espelha nele Então, às vezes, uma atitude dele Pode desandar mais um monte de gente Porque acha que é normal fazer isso Então, que a responsabilidade dele Infelizmente ou felizmente É muito maior do que a das outras pessoas E que tudo o que ele fizer, seja para o bem ou para o mal Vai ser sempre super valorizado Ele sempre vai estar sendo olhado com uma lupa Então, isso, no começo, assim Foi difícil para ele entender Na idade dele Ele tem essa responsabilidade Mas, ao mesmo tempo que ele é um adolescente Assim, que ele tem uma responsabilidade grande Eu também não posso deixar Que ele não viva essa adolescência Que ele seja adulto com essa idade Então, eu falo Só a hora de errar é agora mesmo Não se preocupe Você tem que errar e aprender agora Não vai deixar para fazer essas coisas Quando já estiver adulto Que aí, sim, não pode errar mais Cada vez a sua responsabilidade é maior Mas, esses 14 anos dele Não são Os 14 anos não são iguais aos meus 14 anos E eu acho que até por ter sido mãe jovem Ter sido sempre muito companheira dele Eu tive que cair na real mais rápido Até me ajudou a cair na real mais rápido De que ele já não é uma criancinha Tem coisas que, por mais que eu queira cuidar Eu já tenho que ensinar ele a fazer as coisas sozinho Que as pessoas não veem ele do jeito Da forma que eu vejo Então, assim Esse ciúmes teve que ser superado Não tem jeito E com namorada é igual Obviamente, eu não quero que ele case agora Tenha filha ou que eu seja avó Mas eu também não posso proibir Que ele tenha uma pessoa especial Na vida dele agora Eu acho que ele tem que curtir, sim Tem que viajar Tem que curtir os amigos Tem que ir para festas Esse é o momento E se ele quer ter alguém especial Que ele curta tudo isso Eu não posso proibir Tenho, logicamente, que instruir Eu acho que esse é o papel dos pais Instruir as consequências de certas atitudes Mas, hoje em dia, não dá mais para a gente falar Não, acabou E eu mando porque eu sou a mãe E você é o filho E tem que obedecer Eu acho que esse tipo de educação, hoje em dia Já não existe Você tem que ser energético Enérgico Assim, de falar É assim Tem que ser assim Mas tem que ter também O jogo de cintura De entender que Essa geração não é igual a minha E a minha já não foi igual a da minha mãe Que essas coisas evoluíram Não se pode perder nunca o respeito Isso não evoluiu O respeito é o mesmo sempre Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura De ser um pouco mais maleável E principalmente na comunicação Mas mãe é para isso Mãe foi feita para isso Para aguentar essas coisas É isso Transcrição e Legendas Pedro Negri